Paulo, isso foi um pedido lá dos moradores da rua, assim como o Gilvan que mora lá, Lourimar que trabalha na Caixa e muitas outras pessoas ali do setor me pediram que fosse apresentado esse pedido, esse requerimento, no qual eu apresentei hoje e foi aprovado por todos os vereadores. E lá a rua Pedro Ferreira, que dá acesso a 28 Sul, sem saída, onde todo aquele bairro foi, na época, foi feita a pavimentação asfáltica e esqueceram dela, né? Então, hoje eu estou entrando com esse requerimento, pedindo ao nosso prefeito que seja feito esse trabalho lá, né? Pavimentação asfáltica daquela rua, que é importante e com certeza, foi um pedido dos moradores e com certeza o nosso prefeito remédio da Audiolá, ele está preocupado exatamente com a nossa cidade, está se dedicando o máximo para fazer um bom trabalho. E a gente acredita muito nessa gestão, que essa gestão não é só dele, é nossa, é do povo e do Presidente Dutra, que é importante não só a rua Pedro Ferreira, mas todo o Presidente Dutra. Então, hoje, eu fico feliz hoje de estar fazendo parte desse grupo, né? Juntamente com todos os meus colegas aqui, vereadores, no qual o nosso prefeito está se dedicando o máximo para fazer o melhor pela nossa cidade.